É você e esse lagarto. Cheiro de cavalo escaldado. Você quer muita marretada no cabinho? Nada contra. Pena que vai morrer. Machapo! Martelo! Machapo! Martelo! Machado! O garçom, uma cerveja. Não, pera! Bastante cerveja. Um vinho. Por favor. Deixa eu... Sai que vem! Sai da minha frente e não volte mais! Eu não acabei de te mandar pá por f******. Parece que você esqueceu a cerveja. Eu juro que é para o herói. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri